O texto de hoje, então, que a gente vai apresentar é debate sobre feminismo e análise do comportamento. Esse é o livro, onde está o capítulo 10, que é Contribuições sobre Feminismo para a Compreensão e Intervenção em Casos de Relacionamento Abusivo, da Ana Lu e Anik Costa. Daí a gente tem aqui o resumo, então. Primeiro, ela apresenta dados estatísticos para problematizar a questão do quanto ela é relevante e alarmante, até, uma questão de saúde pública. Então, a violência contra a mulher por parceiros íntimos é um problema de saúde pública e nível mundial, porque a gente tende a pensar no nosso contexto também, mas é algo também que se observa em outros países. E 69% de mulheres, chega a abranger 69% das mulheres entre 15 e 49 anos, que apresentam algum fator de ter passado por alguma experiência de violência. E a definição dessa violência é uma ameaça por intimidação, que ela pode ser física ou psicológica, acho que faltou ali, contra a mulher, ou algo de sua propriedade, para mudar seu comportamento por medo. E, consequentemente, se instaura um desequilíbrio na relação de poder entre ambos. No Brasil, em 2010, daí comparado a 1990, houve um aumento de 230% no índice de assassinato de mulheres. Isso segundo o mapa da violência de 2012, isso segundo o mapa da violência de 2012. E a distribuição desses percentuais de violência, a violência física está em 44%, psicológica 20%, sexual 12%. Os dados do IPA apontam também que 40% das mulheres são assassinadas por parceiros, 29% dos feminicídios aconteceram dentro de casa, 31% em via pública e 25% em ambientes de saúde. Esse último dado me chamou a atenção, assim, não conhecia. Eu fiquei também bem espantado, acho que o que mais me chamou a atenção desse último dado foi a questão que 25% em ambientes de saúde. Eu fiquei, como assim em ambientes de saúde? Tipo, as pessoas são assassinadas por parceiros, tipo, no hospital, no posto de saúde, no atendimento. Isso que pra mim não ficou muito claro, assim. É, não ficou claro. Na pesquisa. Eu teria que consultar a pesquisa mesmo pra entender melhor, mas eu não fiz esse trabalho de ir lá buscar o que que seria, né, esse... É, ou coisa que acontece ali no juizado, por exemplo, as mulheres sofrem violência em casa, aí vão pro hospital, e aí acontece muito, assim, quando... Eu tive a oportunidade dela denunciar no hospital, a denúncia é feita praticamente automaticamente, dependendo do... Do quem tá coordenando o hospital ali. O medo dos caras é de ser denunciado pela maioria da PNs, vão lá e matam a Nus. Que é uma coisa que acontece, pode ser outras coisas também. Sim. Tu disse que isso acontece aonde? Tu falou? Eu vejo porque eu faço voluntariado no juizado da violência doméstica. Ah, no juizado. Legal. Essas coisas. Essas coisas aí eu vejo bastante. Essas coisas. Eu fiquei interessada nesse primeiro... No primeiro, 69% das mulheres, é isso? De 15 a 49 anos, já sofreram algum tipo de violência? É isso o dado? É isso, aham. Nossa, tem muita coisa, né? É, eu lembro que o dado do Brasil era um cada quatro, né? Então, se eu comparar... Com outras médias mundiais, tem algumas culturas que devem ser quase 100%, né? É, depende do que você define como violência. Você pode abranger, pode aumentar a abrangência desse termo, ou dessa estatística. Chocante. É porque eu acho que aqui no Brasil também tem pouca informação do que é essa violência, né? Sim. Eu acho que muito se vive, mas pouco se sabe sobre estar vivendo mesmo um relacionamento abusivo. Isso, essa é a proposta também do texto, né? De apontar também uma posição de intervenção psicológica feminista, justamente porque não se pode ignorar que tem fatores culturais e sociais que influenciam os comportamentos e muitas vezes as pessoas não têm essa consciência de que sofrem algum tipo de violência. de influência, né? De influência, né? No seu comportamento. Então, por essa via que acaba sendo, né? Às vezes não se consegue perceber isso, né? E aí não tem dados, né? É, é verdade. Aparece nos dados. Com certeza. Provavelmente é muito maior, né? Assim, abrangência em relação de violência. E aí, então, a autora faz essas perguntas, né? São fatores individuais envolvidos, culturais e o que que nós, como terapeutas, podemos fazer, né? E aí, pra isso, no texto ela vai apresentar a teoria que embasa o estudo e a intervenção e ela apresenta um estudo de caso também, né? De intervenção feita. Então, a teoria que embasa é a análise do comportamento com um viés mais específico da terapia feminista e psicoterapia analítica funcional, com viés feminista. E aí, essa psicologia feminista vai fazer uma afirmação de que há uma influência dos fatores socioculturais e políticos em oposição a uma suposta neutralidade de ciência, num modelo mais positivista e androcêntrico. E o pressuposto é de que a violência de gênero está relacionada à violência contra a mulher. E aí, nesse sentido, as demandas que vêm para a clínica, elas têm diretamente uma relação com o contexto político de opressão à mulher. E nessa relação da clínica, também se vê uma possibilidade de intervenção com mudança cultural, práticas culturais patriarcais. Daí ela vai desenvolver mais também isso. Tem a definição daí de relacionamento abusiva e algumas características desses fatores culturais daí. Então, sexismo e patriarcado, como organização social, privilegiam a experiência masculina, enquanto a feminina é negligenciada e desvalorizada. Daí o exemplo que ela traz é a questão da diferença salarial, né? Como uma questão arbitrária, digamos assim, mas relacionada ao sexismo e patriarcado, né? E acaba sendo, essa diferença salarial, acaba sendo uma violência social com a mulher. E aí até ela aponta um dado de que a mulher, quanto mais filhos ela tem, a chance dela ter um salário menor é maior. E em comparação com um homem, onde isso não se nota. E aí eu também me lembrei da Copa de Futebol Feminina também, que teve várias protestas, né? Da nossa jogadora brasileira também marcando com sinal de igual na chuteira, justamente como protesta da igualdade salarial também. E uma questão que eu coloquei, assim, que eu acho que é interessante de pensar, que não tá no texto daí, é sobre a licença paternidade. Se a gente for ver, né? Claro, a mulher tem mais tempo de licença. E o quanto seria importante também que o homem tivesse mais tempo de licença, né? E tem a ver com essa questão de desigualdade também de papéis, né? Do quanto é estruturante e importante para o desenvolvimento, mas como tem essa questão sexista, de o homem estar mais para fora de casa ou envolvido com o trabalho e a mulher ter que ficar restrita a um ambiente do lar e do cuidado dos filhos, né? Acaba-se até diminuindo a importância da figura masculina dentro do desenvolvimento da criança, como um papel mesmo dele, né? E eu acho que isso se vê também interessante, de ver como as políticas também públicas acabam refletindo isso, né? E aí essa questão do relacionamento abusivo, ela demonstra também a assimetria de gêneros, com esse viés de que daí tem essa diferenciação, né? Do sexo como identidade biológica, macho e fêmea, e o gênero como esses comportamentos socialmente aprendidos de acordo com a expectativa da cultura. E aí, muitas vezes, isso acaba sendo meio uma confusão, digamos assim, para as pessoas também de identificar do quanto esses atributos de gênero são construções culturais, né? E não necessariamente tem a ver com o sexo da pessoa. E nisso da construção social, então, o corpo feminino acaba sendo culturalmente um corpo definido como um corpo fraco e violável, colocando a mulher como social e sexualmente vulnerável, em oposição a um masculino dominante. E essa oposição entre fraco e dominante é justamente o que reforça um ciclo de convencimento dessa fraqueza feminina e da própria vitimização e da violência que ocorre no ciclo em si. Então, esses atributos construídos, eles contribuem para a perpetuação do ciclo da violência. Eu acho bem interessante essa ideia da cultura, o que vem entre biologia ou cultura, né? E quando a gente tem, por exemplo, estudos que mostram que a própria terapia já causa modificações no cérebro, que a meditação já causa modificações no cérebro, como é que tu separa o que realmente é uma adaptação, digamos, nós humanos, biológica, que foi feita por causa da cultura, de práticas culturais, da nossa adaptação cultural, prática de dia a dia, ou o que realmente é para ser? Ou se tem uma coisa que é, digamos, da nossa espécie mesmo, assim? Algo que seja puramente biológico. Que seja puramente biológico, sem influência do meio. Isso é complicado, né? Até eu fico pensando, né? As pessoas que estudam isso, elas ficam recebendo coisas da comunidade científica que não acreditam na separação de sexo e gênero, né? Que a diferença é mais porque o gênero é uma construção social, né? Sexo é o biológico, só que aí tu entra nessa questão, tá? Se as questões culturais afetam a nossa organização biológica, onde é que começa o ovo, onde é que começa a galinha? Claro, tem coisas que são mais claras, tipo, sei lá, genitália. Mas isso também tem o próprio sexo é um contínuo, né? Não é, acho que tem intersexos, tem outras mutações gêneras, enfim. Coisas que acontecem no meio do caminho. É, eu acho que até tem um certo, tem que se ter um certo cuidado, assim, de... Porque se tem, às vezes, pesquisas tentando identificar, né? O que que determinaria, né? Determinadas escolhas de parceiros sexuais, por exemplo, né? Se tem algum fator biológico ou não, mas... Eu acho que o cuidado que tem que se ter de não fazer justamente um controle, assim, quase de coerção pela ciência, sabe? E, às vezes, alguns desses estudos, claro, tem o interesse de explicar as coisas, Mas, ao mesmo tempo, o sujeito, de alguma forma, ele define a sua identidade, né? Então, tem algumas coisas que, claro, a gente discute, mas também não dá pra... Não tem como a gente isolar em algo puramente biológico, né? Não tem... Acho que não tem mais como. É difícil fazer essa separação, assim. Sempre cair em uma coisa meio, talvez, muito questionável, assim. É, e eu acho até perigoso, né? Porque a gente já tem um referencial cultural tão impactante sobre quais são as diferenças E como que a gente usa essas diferenças pra justificar algumas práticas. Então, a ciência, ela acaba sendo mal utilizada por conta da cultura. Então, é difícil separar o que é inato, nesse caso, o que realmente é uma questão biológica. Porque o nosso biológico, ele é tão fluido em relação às experiências com o ambiente, como a gente estava falando, né? A meditação mudando, as características neurológicas, enfim. Então, acho complicado. Eu fico sempre pensando na questão da maternidade, né? Enquanto que a mulher, ela é impregnada. Não sei se vocês já foram comprar... Eu tive um filho. Você entra numa loja de brinquedos. Eu acho essa experiência chocante, sempre. E você vai buscar um presente pra uma menina. A loja inteira, a parte das meninas é separada, né? Dos meninas e meninos. E a parte da menina, ela é totalmente de brinquedos. Que são... O que vocês imaginam que tem nesse corredor dos meninos? Tem boneca, tem... Boneca bebê. Cozinha. Cozinha. Tem coqueira. Lavar. É, tem comidinha, panelinha. É, eu podia ouvir-te uma pia também, pra lavar a louça. Sim. A florinha tem... É como se, desde muito cedo, a mulher fosse colocada numa condição que já que ela é... E aí você não sabe qual é a explicação que vem antes. Se ela é preparada biologicamente pra ser mãe. Ou se ela foi... Então, o primeiro brinquedo que uma menina recebe, vocês podem ter certeza. Vocês podem fazer essa pesquisa ao redor de vocês. O primeiro brinquedo que uma menina ganha é uma boneca. E o primeiro brinquedo... E talvez um menino passe uma vida inteira sem ganhar uma boneca. Então, eu sempre penso, quando falo da maternidade, por exemplo, como algo que é tão biológico e tão extinto, materno. O quanto que ele é construído ao longo de anos. Anos, anos e anos. Antes da menina, da mulher, segurar uma criança. E o quanto que é desconstruído pro menino. Que nunca, em nenhum momento, é colocado numa situação onde ele tem que cuidar de alguma coisa. Até ele cair um bebê no colo dele. Eu acho que é mais um atestado da ciência não ser neutra. Se a ciência tentar ser neutra, nesse caso, ela vai estar do lado do opressor. A gente vai descobrir o que realmente é biológico ou não. E a gente vai ignorar todas as questões culturais. E causando a ciência que o cientista tá fazendo um disserviço. É que é interessante porque, ao mesmo tempo que o objetivo da ciência, de certa forma, é uma ideia... É por isso que eu acho legal essa diferença entre a ideia pragmática e a ideia realista, né? Tu buscar a realidade. A ciência, muitas vezes, tá buscando a realidade. O que é, o que influencia, o que não influencia. E deixa muita coisa de fora, porque é o que eles conseguem controlar pra ter certeza que aquilo influencia. Mas, é uma coisa que vai na contramão, assim, do que é pragmático. Do que realmente leva a sociedade pra uma coisa melhor, assim. E aí, seguindo ali o texto daí... Ô, Fê... Ô, Fê, diga. É, deixa eu... Eu queria comentar uma questão ali dessa lâmina que tu colocou. Sobre o papel da mulher como mantenedora, né? O equilíbrio da relação. Eu tive uma experiência, uns anos atrás, logo depois que eu terminei a pós em Sistêmica. Eu fui comprar livros sobre Sistêmica, sobre casais, sobre família, na Amazon. E acabei comprando uns livros, assim, meio que... Só tinha o título de família, né? O casal. E fui ler, né? E eram livros, assim, de pastores evangélicos. Nossa! E aí, teve um que eu li que eu comecei a ler, né? E eu não te estou, mano. Porque eles diziam exatamente isso que tá ali na lâmina, né? A mulher tem que ser a base, a mulher tem que se submeter ao homem, né? Para o equilíbrio da família, né? É o sacrifício da mulher, né? No caso, para manter a casa, né? Porque o homem tem que ir para trabalhar, enfim. Então, é uma cultura que é... De uma parte, nós que não somos evangélicos, eu acho. Estamos tão fortes, eu acho, longe disso, assim. Tão forte não, mas um bocado longe disso. Tem uma outra parte aqui da nossa sociedade que tá crescendo muito, porque cada vez tem mais evangélicos aí. Como que é? Valorizando tudo isso, né? Tentando perpetuar isso, essa... Essa submissão da mulher ao homem. Ah, mas isso não nasceu nem com a comunidade evangélica, né? É uma prática cristã eterna. Conseguir, se a gente fosse ir buscando, né? Onde que nasce isso no cristianismo é tão antigo e é falado com bastante ênfase entre os evangélicos, mas entre os católicos também. Sim, sim. Eu falo do evangélico porque eu acho que... Bom, não sei como é que é aí onde tu mora, se eu acabo, mas como eu tô morando numa cidade pequena, Laguna, tem muita igreja evangélica, né? Então, parece que tem um investimento maior, assim, dessa mentalidade, assim. Mas por isso, claro que eu sei que não nasceu aí, mas é só pela perpetuação disso, né? E aí, o que o texto ali aponta é justamente que isso, essa perpetuação da cultura, dessas diferenças, né, dos papéis, ela acaba passando como um valor natural, digamos assim, né? As pessoas, às vezes, não questionam. Tem que ser assim, né? É, tem que ser assim. E o problema de... A mulher acaba com uma sobrecarga de papéis, né? Como mediadora das relações, como cuidadora dos filhos, como profissional, como também a pessoa que administra a casa. E nessa sobrecarga também de papéis, ela está muito mais sujeita ao adoecimento. E isso perpetua aquela imagem de fraqueza também, né? Da fraqueza e do dominante. Em que... Em que também, se alguma coisa na relação, né, não for bem sucedida, então ela acaba assumindo a mediadora. Então, eu fiquei. E aí, muitas vezes, assume uma culpa, inclusive, pela agressão que está sofrendo, né? Mas essa sobrecarga, né? Não só dos papéis, mas de... Acaba achando que é responsável pela agressão que sofre. E aí, o texto problematiza isso de que é uma agressão social, né? Inclusive. Não só individual, mas social, né? É verdade. É muito interessante isso, porque, recentemente, eu tive um caso de um cliente que... Na relação do namoro dela, ela se sentia desregulada, porque, em alguns momentos, assim, ela sentia que exagerava. Ela falou que ela não expressava raiva, incomodação, que tinha feito uma coisa ruim. Só que, aí, ela contando da situação, e eu fiquei pensando... Cara, mas... Tu namoro foi um pentelho, tipo. Tu namoro foi um pentelho, sabe? Não... Não... Eu também ficaria puto. Também xingaria, reclamaria, sabe? Não é coisa... Tipo, por que que tu pensa que isso é uma coisa errada? Ou que tu tá exagerando? E acho que entra nisso. Essa coisa social de... Porque a mulher tem que ser quietinha, tem que ser carinhosa, gentil, empática. Tem que cuidar das pessoas. E, aí, quando, sei lá, tu vê um estereótipo diferente, meu Deus, né? A pessoa tá... E tanto que... Aquela questão do diagnóstico de desregulação emocional ser muito mais comum pra mulheres do que pra homens. Porque a gente não espera que as mulheres sejam desreguladas. Se o homem for desregulado, tá ok? A pessoa tá, tipo, batendo nas coisas e destruindo. Essa mulher faz isso, ela vai pro psiquiatra. Não, e olha só, agora... Tipo, aquele momento que a mente tá... Veio a associação de que também a desregulação emocional, assim, com essa característica de atribuição ao feminino, né? Tem muito a ver com contra-controle. Porque se tem um contexto social que é super violento, né? Agressivo com a mulher. Se ela grita, se ela xinga, se ela faz escândalo, provavelmente tem uma agressão ali sendo feita. Talvez psicológica, talvez mais velada. Mais ou menos velada. E aí aparece bem como isso que o Pierre tá falando, né? E a culpa volta de novo pra mulher, que é descontrolada, que é afiasquenta e tal. Mas provavelmente tem uma reação de... Tem uma questão ali de violência já subjacente e a pessoa tá reagindo àquilo, né? De alguma forma. Claro que talvez uma proporção, né? Maior justamente como uma tentativa de controlar o comportamento do outro. Mas é interessante pensar nisso, né? E até, eu acho que passa até por um viés de dizer assim... Tem aquelas críticas mais veladas do tipo assim... Ah, a mulher fala muito, né? Aquelas coisas assim, né? Outras... Outros estereótipos. E acho que às vezes até a gente, como nós, mulheres, entre nós, a gente tem que apoiar o barraco mesmo, apoiar o escândalo, apoiar o... Sabe? Justamente porque é uma manifestação de alguma coisa. E isso tem que ser ouvido. Não tem que... silenciar, né? Claro, aí depois a gente vê exatamente o que se quer disso, né? Que talvez nem a pessoa esteja consciente do que ela precisa, né? E do que tá acontecendo, mas... Esses gritos aí precisam ser ouvidos mesmo. Tem que fazer barraco. Eu acho curioso você falar isso, sabe? Fernando, eu fico pensando que... Quando a gente tá... Trabalho bastante com crianças, em grupo de crianças, né? Habilidades socioemocionais. Desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E o que a gente percebe é que não é dado à menina a oportunidade de desenvolver um repertório adequado de... de agressão ou de posição de limites ou de assertividade. Então, a menina é bastante invalidada durante... Eu acho que se a gente tivesse... Eu queria saber se tem dados sobre isso, mas nas minhas observações, o que você percebe é que a menina é bastante invalidada em qualquer tentativa ou qualquer comportamento mais agressivo ou de imposição de limites de forma dura. Ela é chamada de masculinizada. Ela fala que isso é feio, em que menina não fala palavrão, menina não age assim. Então, a menina não faz um monte de coisa. Assim como o menino não chora e não pode ser delicado e não pode ser doce, a menina também não pode, de certa forma, ser agressiva. Nem na postura, nem no jeito que anda, nem no jeito que se veste, nem como fala, nem como empurra, nem como briga. Então, eu fico pensando que aí, chegando na vida adulta, que recursos a pessoa tem também para lidar com esse dado estrondoso de 69% das mulheres sofrendo algum tipo de violência, sendo física, sendo psicológica, sem que ela enlouqueça. Ou sem que ela tenha um comportamento que também vai ser... chamado de loucura, até num discurso bastante invalidante do que está acontecendo. Ou da tentativa de... Se for um contra-controle, se for uma resposta clara, um ambiente bastante disruptivo, quando ela é chamada de doente, ou deprimida, ou ansiosa, ou córdia, ou louca, é chamada de uma forma de invalidar todo o contexto, toda a agressão que está sendo recebida. Enfim, eu acho que se a gente tivesse o dia todo, a gente falaria o dia todo. Não, e é engraçado que às vezes na clínica a gente recebe alguém e a gente pensa, quando começa a olhar o contexto, né, familiar e tudo mais, a gente pensa, puxa, a pessoa mais saudável está aqui fazendo therapy. É total, é, na CDP, sempre se fala muito isso, né, quem chega é a pessoa que está bem. porque é, enfim. Interessante. Agora deu uma congelada aqui no meu slide. Ah, foi. Deixa eu ver. Tá. Aí, dentro dessas questões dos papéis, os autores, esse Bell e Noggle, assim, apontam que quanto mais a mulher investe no relacionamento afetivo, mais ela acredita que esta relação deve ser mantida. E no relacionamento abusivo, a mulher supõe que é sua responsabilidade pelas agressões sofridas, né, e pelas agressões cessarem. Ela acha que ela tem que controlar isso. Então, ela passa a se doar mais para a relação. E quando cessam as agressões, a mulher acredita que vai aproveitar uma fase boa da relação, né, por alívio, e ela acaba permanecendo mais aprisionada nessa relação. E aí, então, tem as quatro fases, né, do ciclo dessa violência, né, do relacionamento abusivo, que são atenção e brigas, explosão, reconciliação e voa de mel. Aí, a fase da atenção e das brigas, tem os comportamentos de controle do homem, ciúmes excessivo, manipulação, isolamento social compulsório, um ambiente tenso com brigas frequentes, e a mulher fica num pico de ansiedade, procurando evitar a próxima fase, que é a de agressão. Daí, os autores, Ormeno, a lua participando. Não! Não! Urgente! Ormeno e Cortiano falam dos estilos parentais, dos maus-tratos vivenciados, da ansiedade da família, com relação ao agressor, que determinam a perpetuação do modelo de violência, e que o uso de álcool e substâncias ilícitas são desencadeadoras mas não causadoras da violência. Então, aqui as fases do ciclo da violência começam a ser caracterizadas e também se entende como o agressor também tem uma história de violência e como isso se perpetua. E a própria mulher também que sofre a violência provavelmente tem já uma história familiar com esse tipo de agressão também. E aí uma característica das agressões que mostram essa desigualdade das relações é que as agressões se dão nas parcerias íntimas entre os parceiros. E provavelmente esse parceiro agressor não repete essa violência em outras relações, só na relação íntima. E aí os autores no texto ali Murta, Ramos, Tavares, Tango, Sul e Costa eles mostram que isso tem a ver com um aprendizado da utilização da agressividade como resolução de conflitos e ao mesmo tempo de uma banalização da violência de gênero e onde amigos também e outros contextos endossam a violência, que é aquela coisa de meio de naturalização da violência em si. E aí um exemplo exemplos que eu lembrei em que contextos tem isso às vezes a gente passa por isso e são questões culturais tem na mídia enfim em filmes jogos dá pra pensar também que tem período de violência que acaba sendo naturalizado como algo que tu assim vê e às vezes sinta crítica tem a questão da pornografia também porque tem uma certa história também de como a pornografia se mostra e da influência também da pornografia na relação sexual assim do fazer da prática sexual então práticas por exemplo mais sadomasoquistas tem uma influência também de porque que essa questão é interessante de pensar onde está a questão do dominador dominado e às vezes práticas que colocam até em risco a vida de quem está praticando eu achei interessante então também do turismo sexual assim ouvi também uma figura política falando sobre turismo sexual sem nenhuma consciência crítica do quanto ainda se tem abuso sexual infantil problemas sociais graves exploração da mulher então são exemplos da banalização da violência que muitas vezes as pessoas estão em diálogo com isso mas sem crítica eu ia comentar que eu trouxe dos jogos da mídia agora eu até fui e dei uma pesquisada personagens masculinos de jogos e personagens femininos de jogos teve uma diferença clara da sexualização total do corpo e acho que isso entra muito isso que tu falou também do turismo sexual para mim uma coisa deplorável o próprio representante da nação falar aquela pronunciamento que ele fez se a gente pensar violência de gênero como violência simbólica só o fato que o cara está sendo negligente com isso já é uma violência já conta mais pontinhos na dominação precisa de muito você vai validando a violência como algo comum usual onde não existe nenhuma necessidade de intervenção pelo contrário é ok é normal faz parte e vindo de uma pessoa hierarquicamente importante o quanto que isso tem influência transforma em funções e vai influenciando mais ainda ainda mais pensando que está dentro já do um viés enfim uma prática é tão horrível que é não sei nem por onde começar né eu acho que eu poderia falar assim cinco horas em food vou me segurar vamos fazer uma sessão extra nossa é muito é uma sessão de terapia em grupo né basicamente podia ser um próximo assunto aí para o grupo é interessante política isso nossa aí a próxima fase ali é a fase da explosão que aí é a agressão física ou sexual acompanhada de agressão psicológica que caracteriza também a fase de tensão né aonde o agressor não se controla e culpa a mulher a sociedade pode julgar também isso de alguma forma e a mulher se sente culpada pela violência que vem sofrendo e isso acaba constituindo um desamparo aprendido em que a mulher se mantém neste contexto e aí para trabalhar esse desamparo aprendido os autores ali ressaltam que é importante o afastamento da mulher do contexto para que ela perceba a dinâmica desse relacionamento consequentemente aumentando a probabilidade de término que é justamente aquilo que a gente estava falando que não se pode banalizar a situação de violência sofrida então esse afastamento também é um tempo de intervenção terapêutica para compreender essas frases e por isso que no texto também são descritas as fases de entender que sim isso é uma violência de entender justamente que fatores culturais fazem com que as pessoas também julguem a situação e às vezes reforcem o fato de que a mulher tem responsabilidade pela violência sendo que não tem e aí ela acaba se sentindo culpada de várias formas e constrangida também com a violência sofrida e aí após essa fase de explosão tem a fase da reconciliação em que o agressor se reaproxima da mulher para manter a relação apresentando comportamentos de arrependimento chantagem emocional e variabilidade comportamental para conquistar o perdão da parceira nesta fase a intervenção psicoterápica tem maior chance de ser efetiva quando houver afastamento da mulher para que não haja o fator de manipulação ou também mais tarde se fala que a própria a própria compreensão das fases e de que essa variabilidade do comportamento de se tornar mais romântico de se tornar aquele parceiro dito ideal para a relação tende a ser uma variação temporária porque o objetivo é justamente reaproximar a mulher e provavelmente a seguir volta uma nova situação de ameaça ou agressão de instabilidade mas depois dessa fase de reconciliação então vem a fase da lua de mel que é essa volta do controle pelo marido pelo homem pelo uso do reforçamento positivo desses comportamentos românticos na topografia mas com a função de controle então a função ainda tem ela não é uma função de manutenção da relação saudável mas sim de controle da parceira e essa fase ali ela é tão maravilhosa que que quando tá na fase ruim só o que ela quer é voltar para aquilo ali né sim acho que a grande questão que faz com que ela ature toda a parte ruim é a fase da lua de mel ela sabe que vai chegar eu fiquei pensando em termos de privação é um negócio muito perverso porque tu mantém tu faz coação por reforço positivo que nem disse o Sídma e na outra fase tu priva essa pessoa de reforço positivo então a pessoa já tá muito mais propensa a se manter no relacionamento e o negócio fica girando e girando e ainda com o negócio de desamparo prendido naquilo acho que foi um negócio que fez um clique pra mim ah por que que algumas mulheres não denunciam tem fatores culturais mas pensar no fator de aprendizagem individual faz muito sentido também a professora tomou cuidado a vida toda expressar ou tentar se defender porque agora ela vai tentar e aqui nesse slide agora tá falando os autores trazem bem isso que vocês tão falando que acaba essa questão também da fase da lua de mel e acaba sendo um esquema de reforçamento intermitente então ele tem um alto valor de manutenção do comportamento e se for pensar é justamente isso a agressão ela traz muita ansiedade depressão pra mulher quando cessa a fase tem um alívio um alívio e isso seguido um alívio seguido de reforçamento então a gente acaba vendo o quanto tem um poder de reforçamento nessa relação de controle e e como tem essa questão daí mas no estudo de caso eu acho que fica mais claro assim Giovanni quanto a mulher daí nessa situação de culpa e talvez de ser julgada pelo contexto cultural enfim ou vergonha pela agressão sofrida ela fica com vergonha mesmo constrangimento de se mostrar também agredida pra pessoas que ela conhece e às vezes são pessoas próximas dos dois né e e acaba meio ficando ilhada ali com aquele sentimento de culpa e quando ela se propõe com com o amparo mesmo da rede de apoio a fazer uma denúncia provavelmente como essa questão ela é cultural ela vai reviver também essa esse julgamento na própria rede de assistência isso que é cruel e aí ela vai passar por momentos de novo de ansiedade de desvalorização então construir isso como um valor de que a denúncia ela é um um fator protetivo pra ela mas também pra todas as outras mulheres de alguma forma é a proposta também dessa intervenção feminista né de que tem um valor a pessoa se pronunciar e deixar um registro na sua história que é um registro também na rede né de apoio de denúncia de de usar os recursos disponíveis como um fator também de saúde pra pessoa se sentir também validada na sua cultura validada porque ela acaba sendo validada em vários contextos que é mais ou menos isso que tá aqui falando eu acho interessante isso Fê porque a gente vê até no livro no capítulo cita né o caso da mulher aquela que anunciou tudo que foi assassinada depois e é uma coisa complicada porque eu lembro de vários contextos assim de ter ouvido falar de ter até atendido trabalhado no Viva Voz de tantos casos de mulheres que estão extremamente abusivos mas não tem como sair porque não tem um auxílio porque se denunciar a violência é muito mais fácil o parceiro matar do que realmente ter uma ajuda do uma ajuda do Estado né de algum serviço de assistência jurídica policial né e porque realmente é uma pessoa de refém né e é por isso que diminuir a a rede de assistência de saúde no geral para a população ou seja não só no caso da mulher mas para pessoas vulneráveis é um ato de assassinato na nossa cultura assim quanto menos assistência quanto menos serviços de saúde quanto menos intervenção do Estado para isso mais essas pessoas vão sofrer violências várias assim e é um e é um é deixar elas a mercê inclusive dessa violência que leva à morte né muito real assim por isso que a gente se choca também com o que a gente está vivendo agora assim de não ter nenhum investimento em educação de saber também de que se está diminuindo também a qualidade e a oferta de serviços de saúde de acesso a defensoria pública enfim uma série de serviços isso é muito grave né e é isso que tu está falando não dá para individualizar não dá para colocar toda a carga de algo que é social que é cultural que é muito estrutural né da violência como se o indivíduo tivesse condições sozinho de dar conta disso tem que ter uma e aí então tem a definição da terapia feminista que surge nos anos 70 por um movimento de terapeutas sistêmicas que fundam daí esse instituto Women's Institute for Life Studies e elas propõem daí intervenções e formulação de casos considerando esses papéis socialmente atribuídos aos membros de uma família e aí justamente considerando que tem uma dominância masculina que é a gênese das desigualdades de gênero e a consequência são as dinâmicas das relações violentas e aí o interessante que o terapeuta e o paciente o cliente eles vão comunicando no processo de relação esses mecanismos de opressão em que estão submetidos e conversam sobre isso também sobre essas posições de poder e privilégio e aí justamente elas ressaltam que o terapeuta precisa ter esse cuidado também na clínica na sua intervenção ter essa consciência para não reproduzir essas questões de poder e privilégio sabendo que também na terapia tem uma relação de desigualdade então esse cuidado de não reproduzir as questões de agressão ou de violência na intervenção feita e aí a proposta aliada com a FAP com o viés feminista daí aqui elas apresentam que a FAP proposta por Kohlenberg e Tsai tem foco nos comportamentos problema do cliente em sessão e em seus progressos e como esses mesmos comportamentos são emitidos tanto nas intervenções do contexto da terapia mas também em outros contextos fora da terapia e aí os objetivos é que esses ganhos da terapia se transfiram para o cotidiano e para esses diferentes contextos e esse processo seria a generalização que o terapeuta facilita e para isso ocorrer daí o cliente compreende os estímulos eliciadores reforçadores e discriminativos de seus comportamentos e isso dentro e fora da sessão o objetivo da generalização e as ações da terapia feminista FAP objetivam a demanda da paciente e a mudança social então tem essa proposta bem clara assim de uma discussão aberta e política na clínica então essa é a proposta feminista FAP também aí os autores Terry et al recomendam cinco passos para a intervenção do terapeuta como objetivos na clínica feminista que é o primeiro é identificar e avaliar a importância da posição social do cliente que tem a ver com as questões de etnia gênero classe social orientação sexual o segundo o segundo daí tem a ver com os comportamentos do cliente como estratégias para lidar com ambientes não saudáveis ou opressores ou seja quais comportamentos de contra controle essa pessoa tem o repertório dela de comportamentos o terceiro item daí é a análise dos papéis de gênero cultura e relações de poder que é tudo isso que a gente está conversando sobre o quarto é encorajar as clientes a começarem uma mudança social que tem a ver com essa questão de que a posição dela tem a ver também com a relação do contexto dela onde ela vive então as ações também de não aceitação dessa violência e denúncia tem um impacto maior também social e o quinto que o terapeuta também tem uma iniciativa de mudança social nessa intervenção também daí como seria isso na questão de formulação de caso se tem uma proposta daí de que se inclua além do CCR1 e 2 os comportamentos que chamam de SP1 e SP2 que aí seriam comportamentos sociopolíticos então SP1 seriam os comportamentos do cliente e do terapeuta que acontecem em sessão que reforçam ou mantêm relações de poder e privilégio e o 2 daí seria então os comportamentos que apresentam a melhora do paciente e do cliente em sessão mas eu acho que aqui eu repeti a palavra mas tem a ver com o terapeuta também em sessão e então esse SP1 e 2 eles são separados em classes e aí tem um acrônimo em inglês addressing que é usado para lembrar dessas variáveis sociopolíticas que podem influenciar a vida de cliente e terapeuta porque claro terapeuta também faz parte do mesmo contexto social então também está influenciado pelas as mesmas questões culturais daí os americanos são muito bons em fazer acrônimos impressionante sim tudo eles fazem um acrônimo muito bom chega a ser até chato esses acrônimos vocês não acham eu fico um pouco irritada com esses acrônimos para falar verdade é mas enfim de alguma forma deve ajudar sim eu associo com aqueles macetes de cursinho vestibular assim decorando regra bem isso bem isso mas o quadro é interessante assim para olhar essas características socioculturais na verdade então tem um panorama de tudo que influencia então idade se tem necessidades especiais deficiência adquirida religião etnia status econômico orientação sexual ascendência indígena nacionalidade gênero e aí é interessante que aí tem o quadro poder menos poder e aí são as figuras que são construídas como de mais poder e figuras que acabam sendo sofrendo mais influência dos comportamentos manipulados digamos assim tem menos poder e aí tem mais poder adultos pessoas aptas fisicamente pessoas aptas fisicamente repete ali cristãos católicos brancos ou caucasianos ricos e classe média acesso ao ensino superior heterossexuais não indígenas estadunidenses que tem a ver com o contexto também e masculino e aí menos poder crianças adolescentes idosos indivíduos portadores de necessidades especiais indivíduos que adquiriram alguma condição ao longo da vida não católicos demais etnias pessoas com status menor devido a sua ocupação educação rendimentos ou origem ou habitação em ambiente rural gays lésbicas e bissexuais indígenas imigrantes refugiados e intercambistas feminino transgênero e pessoas intersexuais indivíduos um negócio que eu acho muito interessante principalmente para quem está fazendo serviço público essas variáveis sei lá eu homem branco cis heterossexual uma mulher negra pobre tem tantas relações de poder acontecendo ali que eu tenho que estar muito atento para não ser uma agência de controle ali interessante de ter em mente Não, que é super interessante porque a gente tem isso quase esse acrônimo essas questões que ela colocou na tabela é algo que a gente carrega na nossa cabeça assim mas de forma não organizada e quando você recebe um paciente no seu consultório você olha para isso mas não como o foco da intervenção ou talvez tangencia a intervenção ou talvez talvez eu sinta isso comigo você se sente até pouco validado para olhar para isso como foco de intervenção e você faz isso meio que quase assim é o meu jeito e é o meu olhar então aos poucos a gente vai olhando para isso mas não de uma forma validada por uma comunidade que fala olha gente é isso tem essas relações vamos olhar para esses tem S1 S2 tem isso sociopolítico SP né SP1 sim é espetacular porque você tira da abre vira uma uma prática aberta e validada e que pode ser então a partir disso fortalecida pela comunidade reforçada pela comunidade muito bom interessante é e não é só valores pessoais né vira uma coisa mais cultural sim sim aí não é só você sua particularidade como terapeuta então tá aí tem uma proposta eu fiquei pensando muito isso é o que tu falou agora porque me veio a questão de por exemplo às vezes tá conceptualizado ali um CCR1 digamos cliente assim e na verdade sei lá a pessoa não consegue ela tá sendo efetiva no meio pra lidar com as pessoas né ela tá sendo muito repreendida no meio aí seria um CCR1 trabalhar seria um CCR2 a pessoa brigar menos no meio que ela tá só que quando tu para pra olhar analisar o meio e ver que o meio na verdade é um meio tóxico que tem essas repressões sociais culturais né eu fiquei pensando quanto que daqui a pouco esse trabalhar esse SP ou seja o SP1 do terapeuta poderia se trabalhar aquele comportamento de reação de contra-controle como se fosse um CCR1 e aí eu fico pensando me veio essa essa ideia assim não é vários é o objetivo da terapia o foco o comportamento do problema acabar sendo um comportamento que na verdade é um um comportamento sei lá mais ideal sim sim a pessoa começa no empoderamento e tu é a pessoa apaga isso a pessoa não sofrer consequências do meio é acho que por isso tem os valores tem que ser colocados né pro cliente pra que ele possa fico pensando né fazer escolhas dentro considerando esse contexto também de forma aberta não de forma velada considerando que existem relações de poder considerando que nessa relação de poder você está nesse lugar considerando que o que que você gostaria talvez aí a decisão não só do do terapeuta sobre o que que seria o CRB1 e o CRB2 nesse contexto até a pessoa poder escolher o seu CRB pode ser terapêutico como um SP2 sim exato que ótimo isso e daí seguindo ali eles falam trazem uma definição daí de Green FAP que seria um movimento verde que é atenção declarada aos valores pessoais e aumento da consciência social de cliente e terapeuta então a consciência social e ecológica auxilia os objetivos pessoais e objetivos da comunidade objetivos mais amplos também de transformação social e nessa proposta Green FAP o terapeuta pode deve daí eles salientam no contrato terapêutico informar o cliente que tratará de valores de justiça social dentro da sessão então bem isso né que que já tava sendo discutido assim de ser algo posto não veladamente mas declaradamente mesmo né em acordo mesmo né mostrando que sim que tem um contexto social que influencia o comportamento e olhar pra essas questões sociais mais amplas né daí daí a apresentação de um estudo de caso daí com a proposta né de estratégias psicoterápicas e aí tem essa apresentação então o objetivo da intervenção feita né foi sensibilizar uma cliente pra importância da união feminina e da criação de uma rede de apoio pra mudança claro pra ela mesma mas também pra uma mudança social e aí até engraçado que o nome fictício é Fernanda e aí tipo a Fernanda apresentando a Fernanda e tipo todas somos Fernandas todo mundo junto que bom aí a identificação então né da Fernanda no caso essa pessoa do atendimento feito ela tem 21 anos tava desempregada no início da terapia universitária mora com a família e uma boa rede social né familiar e amigos daí a queixa quando ela foi pra terapia que ela tinha terminado um relacionamento abusivo há dois dias ela sofria chantagem emocionais do namorado e isso vinha desde o início da relação e assim foi gradualmente se tornando mais agressivo física e verbalmente e sempre que ela tentava se afastar ele ameaçava suicídio ou agressão e quando ela chega daí pra pra busca da terapia ela tá deprimida ansiosa e com sintomas de estresse pós-traumático daí sobre a relação é um relato da relação daí o namorado aí o nome fictício Henrique conheceu a Fernanda num churrasco de amigos se interessou por ela e começou a aparecer nos eventos sempre onde ela poderia estar assim e eles tiveram ficaram pelo que deu a entender e ela não queria um relacionamento de longo prazo e ele insistiu num namoro e ela acabou cedendo e aí em seguida quando eles iniciaram a relação ele começou a mudar o comportamento e começou a passar a ser mais grosseiro com ela e o pretexto ou a desculpa que ele tinha que ele estava sobrecarregado pelo estresse do trabalho ao mesmo tempo ele ficava ligando pra ela três vezes ao dia no início ela achava isso romântico até inclusive achando que era uma manifestação de afeto e ele acabava interferindo também na proximidade dela de outros amigos e discordava e criticava as emoções e quando ela manifestava alguma opinião divergente da DNA daí eles passaram também essas quatro fases da relação bem características e a Fernanda daí tinha vergonha de contar o que se passava para os amigos pois acreditava que era sua culpa e porque esses amigos eram incomuns também na relação deles e ela acreditava que seria julgada por esses amigos e ia ser criticada ela assumiu uma certa culpa e responsabilidade pela própria agressão sofrida e aí a intervenção que se problematiza é que não cabe ao terapeuta atuar com a cliente de forma a convencer a terminar relacionamento definitivamente e aí se pergunta mas qual é então o papel do terapeuta e quais as estratégias diante de mulheres vítimas de violência daí esse papel apoiado já nesse autor no Williams ele é descrito daí nessas possíveis intervenções que é direcionar a cliente à conclusão de que a violência é inaceitável em qualquer relacionamento ou seja identificar a violência como violência e é inaceitável ensinar a cliente sobre quais os efeitos de controle coercitivo que está exposta e também analisar sequelas observadas aqui ficou meio a frase ficou meio ruim mas observadas em crianças que residem em lares violentos ou seja provavelmente essa mulher já tem na sua história na sua infância enfim nas relações familiares uma uma história de violência então também as consequências do seu aprendizado do seu desenvolvimento tem a ver com fatores de alguns comportamentos na relação em si então o terapeuta também ensina técnicas de contra controle que não sejam os mesmos do parceiro percebendo quais comportamentos dela podem desencadear a agressão no sentido de que ela possa se proteger das agressões futuras antecipar isso para se proteger de alguma forma e isso de forma sem que se coloque culpa ou seja não é ela causa e sim entender as relações desse ciclo da violência em si e sempre lembrando que a responsabilidade da agressão é do agressor então isso tem que ficar claro e aí verificar se a cliente apresenta depressão como consequência esperada de um relacionamento abusivo ou investigar quando se tem uma queixa de depressão nos atendimentos e tem alguma questão relacionada a um relacionamento íntimo mesmo que não tenha uma queixa de violência então é importante investigar se a depressão está relacionada a um a uma relação íntima talvez possa ter alguma dinâmica de violência então vale investigar e o terapeuta e o cliente identificam então as fases do relacionamento abusivo que são aquelas quatro fases que a gente falou a fim de anteverem as possíveis manipulações e atitudes do agressor como uma forma de já antever aquelas fases principalmente de reconciliação e o admel vai ter uma variação comportamental mas a função ainda é de controle então é uma forma de proteger paciente dessas fases e aí nesse caso específico do Fernando dos atendimentos a intervenção foi nessa direção de compreender as fases as respostas os padrões sociais e isso fez com que ela percebesse a manipulação do comportamento de uma forma mais social e cultural e isso diminui a culpa porque não é ela indivíduo então é uma questão influenciante o comportamento por uma outra perspectiva e aí a terapia objetivou também ela poder comunicar isso para a sua rede de apoio para os pais conseguir falar isso para amigos também e através dessa rede de apoio também ela ser amparada para conseguir essa validação daquilo que ela estava vivendo das próprias emoções e se preparando de alguma forma justamente para esses contextos de julgamento em que pode acontecer uma possível invalidação então isso também acaba sendo trabalhado junto nesse acompanhamento terapêutico daí o resultado dela dela fazer o fim é que ela realmente fez esse registro da violência sofrida de forma oficial é dela ter apesar de cada passo ela ter revivido a ansiedade e em alguns momentos talvez não ter a validação esperada ela colocou como objetivo maior também ter uma posição de contribuição no sentido de que ela mesma sabia que ela tinha mais recursos de familiares o recurso de poder ir à terapia o recurso de poder fazer uma denúncia e ela se colocou também no no papel de compreensão de que na nossa cultura até como o Pierre falou nem todas as mulheres têm essa possibilidade de acesso a esses recursos então ela se sentiu empoderada nesse sentido de representar também fazer uma atitude de mudança a partir daquilo que ela tinha disponível então isso fez com que ela produzisse uma validação também do seu próprio comportamento de se sentir orgulhosa mesmo daquilo que ela estava fazendo e isso como um valor apesar do sofrimento que ela teve ao longo desse processo e aí os autores discutem a importância dessas questões sociais e do engajamento e militância na terapia feminista para esses comportamentos que são não só para uma mulher mas nesse contexto cultural a ação de uma mulher também é uma ação de mudança social nesse contexto de união então tem essa isso é passado como um valor também terapêutico o negócio que tem parte do seu comentário hã? tem parte do seu comentário ou tu quer fechar? na verdade daí no finalzinho como geralmente eu vou lendo vou pensando coisas e tal aí eu só larguei aí alguns estímulos assim né legal daí eu botei ali a coisas que eu tinha pensado porque a gente falou muito mulher ou homem mas essa questão cultural ela se generaliza para todos os atributos do feminino né e então a violência ela se estende também para gays trans ou seja tudo que representa o feminino de alguma forma acaba sofrendo violência também aí eu coloquei ali o tempero drag que é um canal super bacana e ele é um estudante de letras ele tem esse personagem também que discute questões sociais relevantes assim é bem interessante assim é muito bem fundamentado é muito agradável de ver e tem uma super crítica social é bem interessante e aí tem outro documentário também The Mask Living que é bem esse contexto norte-americano e aí a questão do documentário justamente o quanto a masculinidade né desses papéis sociais acaba sendo uma violência com os próprios homens assim aí é um documentário bem acessível aí disponível ele é bem interessante aí outra outro estímulo que eu botei assim é a questão também do amor construído como uma fantasia princesa assim de comportamentos passivos numa relação e ao mesmo tempo o quanto tem esses personagens de filmes de desenhos e ao mesmo tempo já se tem uma preocupação de desconstruir esses personagens então a gente tem visto mais protagonistas femininas uma variedade comportamental mais interessante que eu coloquei de coragem de inteligência né porque aquela coisa de princesa passiva e de um um amor romântico às vezes construído socialmente ele acaba perpetuando né essas questões de papéis né fixos assim e uma questão que eu acho bem interessante também é do uso do preservativo nas relações que existe uma questão bem de de controle e de e de agressão também nessa questão né de parceiros impor ou não né o uso né da camisinha assim e dos contraceptivos enfim então é uma questão também interessante que perpassa as relações né e e por aí eu até pensei justamente do nas relações de longo prazo quanto entraria aí também a questão de de traição ou não quanto isso é cultural quanto isso é moral ou quanto isso né mas de que provavelmente tenha outros tipos né de violência que a gente não falou no texto e tal mas que que aparecem né nessas negociações de da relação em si né do contrato de ter uma relação íntima então aí tipo eu lancei uns estímulos aí pra finais tipo das minhas viagens eu acho muito legal até seguir o canal que tu colocou já vi como é que é o documentário esse documentário ele é espetacular gente muito muito sim muito legal esse documentário eu vi também muito interessante ele é essencial você começar a repensar a questão da masculinidade tóxica eu acho o feminismo muito muito legal eu né claro que eu concordo com grande parte das pautas eu só tenho medo porque às vezes eu vejo assim que parece que tem situações em que quer se combater o o o o o aversivo com mais aversão então eu acho que também tem o outro lado do homem aí né eu acho que também tem essas questões que a gente também não vê eu acho que é um cuidado assim que a gente tem que ter com com tudo né com o feminismo com o masculino enfim a dialética eu acho que sobre isso assim eu fiquei pensando que a questão do feminismo ela tá punindo os repertórios de agressão e isso é muito justo e isso eu acho que é só que o que acontece num esquema de punição tem baixa baixa repertório então eu acho que na verdade o trabalho que tem que ser feito tipo acho que a mulherada tem que continuar se enlouquecendo mesmo e punindo mesmo mas mas eu acho que por outro lado você tem que trabalhar essa variabilidade de repertórios eu acho que é esse pode ser isso eu já vi coisas meio bizarras assim então fica um pouco sim fica um pouco com medo assim sim e aí eu acho que cria sabe essa divisão tão que a gente vive hoje no Brasil né no Brasil eu acho que em vários países do mundo essa divisão tão radical entre um lado e o outro né entre direita esquerda né enfim entre pautas esquerda pautas de direita acho que acaba que essa coisa tão punitiva tão agressiva assim acaba piorando acho que afasta ainda mais um diálogo eu acho interessante você trouxe porque também assim de situações né é porque meu único receio também de dizer que talvez a punição seja excessiva é que né acabe de novo não se olhando pra questão da violência em si né mas eu acho que sim acho que tem que ter uma crítica pra tudo assim né de ver justamente os contextos e justamente isso assim de também ter uma comunicação eu acho de não só punir mas talvez de dizer bom mas se não é isso o que que pode ser tipo o que que tá autorizado tipo eu acho que é de discurso desculpa entrar na discussão é complicado porque historicamente parece que é demais assim como dizer que a homossexualidade não era doença nos anos 70 era demais a gente tá inserido num contexto que faz com que as pessoas se separem e em alguns momentos isso é necessário as pessoas entendam que tem pautas que são aceitáveis e tem pautas que são inaceitáveis nem a gente tava falando dessas igrejas evangélicas que batem na sociedade enfim eu só tenho vários preconceitos com igreja evangélica então não vou me existe um extremismo que quer apagar isso por onde que a gente vai a gente vai deixar que o opressor a gente vai tentar ser mais neutro e deixar o opressor continuar oprimindo vai deixar o pessoal se enlouquecer mas eu falo mais em questão de perguntas assim porque é não é verdade é algo que acho que tem que ser pensado acho que a gente não chegou assim numa metodologia que agregue né que sei lá essa é uma discussão interessante e me vem muito realmente a DBT pensando nisso né porque esses comportamentos esse contra controle violento tem que acontecer não digo a violência contra as pessoas mas contra os comportamentos assim né de machismo de violência e eu acho que aquela clássica que a gente fala do verbalismo das contestagens depende do contexto né mas se for parar pra pensar num contexto em que a pessoa tá sendo violentada e tudo mais né eu ensino a contra controle se o contra controle daqui a pouco não digo é que violência é complicado porque normalmente a pessoa se ela vai tentar escalar na violência aí pode levar à morte mas acho que a ideia de punir os comportamentos e não as pessoas eu acho que seria na minha visão seria mais o essencial assim acho que pra mim aí que entra a questão da divisão porque hoje em dia não se fala tipo ah tu fez uma atitude machista tu fez falando tu é machista tu funde o comportamento com a pessoa mas que a pessoa tenha feito uma vez em contexto duas, três vezes em alguns contextos eu acho que a gente não precisa ter medo do feminismo a gente precisa aprimorar uma intervenção que seja coerente com uma mudança que nem a gente sabe como é que ela deve ser então acho que a maior dificuldade é que a gente tá dentro de um contexto cultural nós somos frutos nós estamos respirando cultura é algo que a gente respira a gente não vê acontecendo né então de todos os comportamentos agressivos das feministas ou do movimento feminista nada se compara ao comportamento ao resultado ao autocano agressivo resultado do machismo por exemplo né ou da violência contra a mulher então eu fico pensando que como contra controle é uma reação até pouco proporcional ao que acontece de fato nas relações de poder com as mulheres isso é uma coisa a outra coisa que a gente precisa pensar em formas efetivas é bastante pragmático de repente um discurso agressivo ou um discurso esse que o PR falou de você é machista não seu comportamento é coerente com o machismo ele pode ter um efeito enfim não funcionar na mudança de comportamento que a gente gostaria que houvesse então de repente modular o discurso para que ele tenha um efeito efetivo ou outro na comunidade pode ser interessante como uma estratégia importante para chegar no outro e até chegar no paciente para que a gente possa ter uma conversa que todo mundo consiga se beneficiar dela mas a gente vai errar muito nesse percurso em normal esse aprendizado ele é muito recente é muito pouco essa é uma discussão na psicologia inclusive na psicologia da análise de comportamento porque não tem 5 anos aqui no Brasil então por ser uma discussão muito recente nós estamos tateando uma forma de intervir uma forma de reconhecer um ambiente no qual a gente vive a vida toda e de repente olhar para esse ambiente e ver o que é aceitável e o que não é aceitável é uma construção complexa difícil com certeza a gente vai errar muito mas sem medo vamos que vamos porque não tem volta isso isso precisa acontecer a gente precisa dar esse passo de começar a olhar também para essas relações os problemas que a gente enxerga na clínica no consultório nas nossas vidas como fruto de um contexto cultural grande que precisa ser olhado como esse contexto cultural grande e que precisa ser trabalhado de uma forma efetiva então a gente pode até substituir a palavra combatida como para não assustar ninguém para a gente trabalhar essa questão de forma efetiva mas que de fato empodere as mulheres ou que dê um repertório para essas mulheres e para esses homens para lidar com dinâmicas culturais familiares de forma diferente e acho difícil também excluir dessa conversa dessa mudança os homens porque também implica que esses homens eles precisam todos os homens precisam aprender um repertório ao qual eles nunca foram expostos é difícil é difícil para caramba sei lá exemplos do cotidiano de vez em quando meu marido tem grupos de whatsapp de vez em quando de engenharia de caras são psicólogos e as piadas aparecem os comentários aparecem até que aparece alguém que tem coragem de falar gente não está legal não gosta desse tipo de piada mas é difícil porque é um repertório que eles também não são ensinados enfim tanta coisa é uma discussão tão longa mas não tem volta a gente tem que ir a gente tem que caminhar a gente tem que olhar para as questões de uma forma contextual ampla cultural nós estamos inseridos nesse lugar e a gente precisa de fato educar as pessoas sobre esse lugar olha tem vários tons de branco está vendo tem esse tom tem esse tom tem esse tom porque a gente não enxerga a gente está dentro desse lugar há tanto tempo que é difícil a gente enxergar o que é certo o que é errado o que é ok o que não é ok e acho muito interessante porque a ciência e os dados vêm falando para a gente que não é ok quando você vê que uma mulher que tem filhos ganha muito menos que um homem pode ser que você não experimente isso na sua prática ou que isso seja usual na sua vida as escolhas que você fez como mulher mas quando você vê um dado e fala olha 70% das mulheres passam por isso mas caramba não sou eu não é o meu cliente é uma questão cultural ampla e o que a gente faz quando tem uma questão cultural ampla que é desigual não é só uma escolha individual acho muito interessante quando a gente mostra esses dados você fala assim olha por mais que seu paciente seu cliente sua pessoa que está na sua frente acha que o que ela está vivendo é uma escolha individual quando você mostra um dado grande isso não é individual tem uma cultura então enfim muitas coisas vocês estão quietos aí conversem comigo eu acho que eu não sei porquê mas eu tenho a impressão que a gente já chegou a essa pergunta em outro encontro do journal também que me veio a pergunta agora como é que a gente muda a cultura como é que é porque nós estamos mudando olha eu concordo com tudo que a Desirê falou muito de acordo eu acho que eu acho que assim acho que a gente pode falar qualquer coisa desde que tem um jeito de falar eu posso falar qualquer coisa que eu quiser mas eu tenho que ter um jeito eu tenho que ter um mínimo de empatia sei lá eu acho que eu acho que tem que ser uma discussão interessante né sim trabalho com homens com autores de violência ali na é um negócio interessante ver a perspectiva deles porque eles não se ligam do machismo no repertório deles eu acho que tu ir lá e perguntar tu te sente confortável de não conseguir expressar tu as emoções de tu tem que ser sempre o agressivo sim interessante eu acho que é uma coisa que o feminino já faz né eu não sei assim aqui a gente tem uma imagem do o feminismo como se fosse uma coisa só e talvez um humanismo né mas a gente não pode desconsiderar a importância de um discurso agressivo nesse momento sabe eu acho importante não acho que é ruim esse esse movimento agressivo se a gente for ver ele é um movimento é uma dialética contra a cultura é contra a cultura você vai ver isso no movimento dos negros nos Estados Unidos você vê isso agora com as mulheres o feminismo e é ok eu falo que o comportamento ele não muda lentamente né assim a mudança cultural comportamental do indivíduo da cultura ou de uma humanidade não é uma mudança assim para o alto e avante estável bonitinha é caótico né e a gente só vai conseguir saber o resultado disso quando a gente se afastar disso daqui 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 a uns 30 40 50 anos a gente vai conseguir entender qual foi o resultado disso tudo mas eu entendo que o primeiro movimento ele pode ser um movimento agressivo até mesmo para ele estabelecer suas bases se afastar para compreender se afastar para ver o que realmente é importante e o que funciona o que não funciona eu acho até mesmo o uso da palavra por mais que eu entenda a empatia em relação ao movimento ao que acontece na criação dos meninos e acho importante a gente olhar para isso esse documentário de Mércio Olivinha é super importante e para trabalhar com os homens acho importantíssimo que a gente consiga desenvolver esse repertório entre os homens para que eles enxerguem o que que é porque eles também não enxergam essa é uma comunidade que eles foram foi construído com muita força por outro lado também acho complicado que as mulheres oprimidas sejam as pessoas que tenham a empatia porque elas já tem bastante e talvez e talvez tenha sido essa própria empatia que vem desse lugar da Bíblia que vem do lugar da mulher que vem do lugar do que é ser mulher que é mulher que cuida que é responsável por esse crescimento do homem e de manter a paz e a harmonia e o sucesso das relações ele também é um lugar em que a mulher foi sempre colocada e também faz parte da dinâmica de poder então é difícil desconstruir que é punk não é fácil eu acho muito legal isso porque eu acho que esse movimento digamos assim poderia se dizer mais mais agressivo nesse sentido isso que tu falou agora foi muito interessante porque é o que me veio também quando se fala em questão de empatia né porque tá eu acho que tem que ter realmente empatia alguns contextos mas é que nem tu falar tipo uma pessoa depressiva tipo ah tu tem que sair da cama é sim né tipo é sim é é é uma relação que tá doente é isso mesmo ótimo porque realmente é o comportamento que a pessoa consegue ter na hora é o comportamento que o movimento consegue ter na hora e acho que tem que olhar também pro pragmatismo disso o que que tá funcionando o que que quais são os resultados desse movimento sim eu acho que se tu parar pra pensar se parar pra pensar por exemplo na ideia de que digamos que um dos objetivos realmente seja ah não não essa violência não seja só pra uma questão de de botar alimentos os homens na dominação masculina ou na questão dos homens conseguirem se sobrepor ou o objetivo não é realmente educar os homens a serem menos machistas o objetivo é empoderar as mulheres pra que elas consigam reagir quando quando ocorre machismo eu acho que nesse sentido a violência agressividade é uma coisa boa e se a gente for pensar mesmo em outro contexto assim que não é esse né da violência do relacionamento abusivo mas em outro contexto clínico em que de repente pensando até em termos de CCR1 e CCR2 em que a pessoa não manifesta uma crítica né não se expressa né com assertividade enfim ou seja acaba sempre recebendo passivamente ou aceitando né o controle de outras pessoas sei lá por autoridade enfim se aquele cliente na sessão emitir um comportamento que seja assim meio sei lá gritou na hora enfim mas se a gente tem noção de que antes ele não se expressava isso é um CCR2 e a gente reforça e depois a gente então trabalha né assertividade mas então pensando nessa questão da agressão como um CCR2 também né feminino nesse sentido então sim primeiro expressa e depois vai se aperfeiçoando como né essa forma a habilidade de expressar isso eu fico pensando numa pessoa que tá apanhando na rua de paulada e falando por favor eu entendo de onde você veio eu sei que é difícil mas para vai mostrando o livrinho da comunicação não violenta olha aqui é me vê isso agora pare de bater em mim leia isso aqui é é ótimo comunicação não violenta acho que esse é um segundo momento eu acho importante lógico gente com certeza mas mas tu precisa quebrar o ciclo né eu acho que eu acho que eu tô muito influenciada por algo que eu passei esse final de semana então eu me senti muito muito incomodada pelo que eu passei então talvez talvez seja isso né eu acho que de certa forma eu concordo com tudo que vocês estão falando mas também tem tem uma situação que talvez eu não consiga explicar bem o que que me incomodou tanto disto desta pauta feminista quem sabe em outro momento eu consiga acho que o que tu traz é bem válido Vivi claro uma questão que aparece em todos os dias sim a gente conseguiu é algo pra pensar né não é uma verdade absoluta né foi realmente algo que eu passei esse final de semana que eu fiquei bastante incomodada e aí eu fiquei pensando ai mas sabe a pessoa que não que já não tem conhecimento das pautas feministas passa por uma situação assim fica mais contra sabe exato eu já concordo com as pautas e eu já fiquei incomodada exato enfim é uma construção de conhecimento não adianta isso eu acho que tem que ter esses dois movimentos um pra mas acho que também até isso que tu falou da ideia de trabalhar a educação socioemocional também né eu acho que esse é um caminho interessante pra pra também conversar sobre questões de gênero conversar sobre machismo conversar sobre sai daí nega mas mais em prevenção né é com certeza eu acho que não tem nem outro outro lugar assim é uma peraí grupos de homens também é com certeza eu acho que esse é o lugar o lugar as crianças a educação socioemocional desde as crianças e até alguns homens com certeza eu acho que essa é a muita esperança possível eu fico pensando se a gente vai fazer educação socioemocional e a gente vai falar de papéis de gênero né hoje em dia vai ser complicado né até o que quatro, cinco anos atrás a gente vai ter que ah ok esse é um papel de gênero esse é éxito é educação é tudo né gente hoje tu fala de gênero as pessoas saem correndo por aí é complicadíssimo imagina você ter uma educação que isso não seja abordado é uma loucura é uma loucura na verdade é um sabe andamos sei lá volte duas casas revés vai para a prisão e pensando eu não sei se é pertinente questão de militância a gente tem tantas pautas que a gente pode apoiar na rua ajudando as pessoas incentivando a loucura das pessoas né no contexto bom que a gente falou como o CSR2 né eu fico pensando dentro da clínica se tu tiver atento aos SP1 e SP2 já está fazendo militante não sei o que vocês pensam sobre isso eu acho que sim eu acho que até a proposta desse texto né dizer que a proposta também é de que se tu consegue de alguma forma traduzir para a pessoa que o que ela sofre não é só individual não é uma questão lógica ou das relações mas de que tem influência de cultura ali e tu consegue expressar isso né claramente declaradamente é uma forma de tu tá trabalhando com a pessoa uma transformação social também a partir dela ela vai sair modificada dali e ela vai produzindo as suas relações novos padrões né de relação com o seu meio né então ela vai só que claro a gente se questiona o quanto esse trabalho é de formiguinha ou não né ou se a gente teria uma outra forma de intervenção enfim instituições ou contextos maiores mas eu acho que sim acho que na clínica se faz isso também com certeza a clínica é um exercício político também nesse sentido eu fiquei pensando né o quanto deve me dedicar a essa população o quanto da nossa prática de sei lá de reservar um atendimento social um tempo pra fazer um grupo coisas que podem afetar a sociedade de uma forma máxima nosso alcance como terapeuta acadêmicos a gente pode fazer outras mudanças mais culturais mas individual nos grupos eu acho que eu acho bem interessante e é uma coisa que eu acho muito legal que tem bastante interesse de fazer também pessoal eu preciso ir eu acho que a discussão me deu bastante hoje eu acho que antes de tu ir a gente pode fazer as combinações na semana que vem claro sim tá alguém se propõe a apresentar eu tenho um capítulo pra apresentar mas se alguém tiver mais mais disposição e eu cedo tô decidido pergunta eu tenho três ideias uma é sobre metáforas e RFD mas voltado pra clínica o outro sobre contextualismo funcional dentro da clínica e o outro é aquele porque ainda não estamos agindo para mudar o mundo qual é o último Giovanni? porque ainda não estamos agindo para mudar o mundo com eu votaria nesse eu gosto bastante das metáforas que é um assunto que eu quero estudar mais mas também votaria nesse último acho que esse último ganhou né depois você faz metáforas eu acho que um pouquinho com o que a gente está vendo hoje eu acho muito legal porque eventualmente quando a gente começa a falar de relação terapêutica vem a questão da cultura muito forte a gente não consegue não trazer quando a gente estava falando de AFT né das equivalências funcionais com a cor vermelha com a estrelinha do AFT bem legal bem então vou aqui aqui